A CIDADE NO BRASIL Olho os céus e peço a Deus que te traga para mim Eu já não sei o que faça para te entender Nos teus olhos o que tentas esconder Essa mágoa que o passado te deixou Que o tempo não apagou Quero te fazer feliz Sim, é demais o meu desejo Sim, quero o doce do teu beijo Quero ao teu lado ficar Sei que um dia vais voltar Está escrito no teu olhar Sim, é demais o meu desejo Sim, quero o doce do teu beijo Quero ao teu lado ser feliz E amar foi o que eu mais quis Por isso fica comigo Eu já não sei o que faça para te entender Nos teus olhos o que tentas esconder Essa mágoa que o passado te deixou Que o tempo não apagou Quero te fazer feliz Sim, é demais o meu desejo Sim, quero o doce do teu beijo Quero ao teu lado ficar Quero ao teu lado ficar Sei que um dia vais voltar Está escrito no teu olhar Sim, é demais o meu desejo Sim, quero o doce do teu beijo Quero ao teu lado ser feliz E amar foi o que eu mais quis Por isso fica comigo Quero ao teu lado ser feliz E amar foi o que eu mais quis Por isso fica comigo E amar foi o que eu mais quis E amar foi o que eu mais quis E amar foi o que eu mais quis